Olá, pessoal! A gente começa mais um Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras em startups, open innovation, o papo de hoje, transformação digital. Eu sou Cláudio Cardoso e vou conversar hoje com Bruno Rondani. Bruno Rondani é um personagem do ecossistema brasileiro de inovação, um dos pioneiros, na verdade, em open innovation. Ele fez um doutorado lá atrás na FGV e desde o final dos anos 90 é super interessado e trabalha nesse tema. O Bruno é CEO, fundador da 100 Open Startups, que é a maior plataforma de conexões, de negócios, na verdade, entre startups e grandes empresas. Ele é criador do Centro de Open Innovation Brasil e do Open Innovation Week. Investidor anjo também de mais de 20 startups. Enfim, é graduado em engenharia elétrica. Bruno, se a gente for falar todo o seu currículo aqui, a gente não começa esse papo. Bem-vindo, muito obrigado! muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Prazer aqui estar falando com você. Acho que a disposição aí para fazer uma boa troca. Você vai levando muito a expectativa, vai complicando para o meu lado, mas vamos lá. Aqui nada, você vai responder com certeza. Bruno, a gente pode começar pela 100, né? Falando da 100, que é a sua paixão, na verdade, e um elemento, uma peça fundamental no jogo da Open Innovation no Brasil, né? Vocês são realmente pioneiros, né? Inovação aberta, estão na estrada bem antes da quase totalidade dos atuais participantes do ecossistema. Então, fala um pouquinho da gente, para a gente, da sua trajetória e explica o que é que a plataforma oferece ao ecossistema. Legal, Cláudio. Eu acho, sim, como praticante, né? Eu comecei como engenheiro e me envolvi com o desafio de inovar na empresa. Então, minha primeira experiência, eu tive, vamos dizer assim, a dor, né? De ter a oportunidade, né? Ter, eventualmente, aí o mercado à disposição, mas faltar competências e precisei procurar essas competências fora da empresa, né? Essa empresa era, na época, uma startup chamada Omnisys, foi adquirida posteriormente pelo Grupo Tales, tá no mercado bastante importante na área de controle de tráfego aéreo, sistemas de defesa, etc, né? E a gente procurava, né? Competências, pessoas de diferentes formas, né? Universidades, incubadoras e até fora do Brasil, né? Sempre que tinha um desafio. E aí, quando eu me deparo com o livro, né? Do professor Chesbrough, lá atrás, 2006, mais ou menos, fiquei bastante entusiasmado, né? Em saber que a gente compartilhava dos mesmos problemas de grandes corporações, né? Mundialmente falando, a gente estava passando por uma transição, assim, no modelo de inovação das empresas em geral, né? E isso começando não no Brasil, mas nos países mais maduros, né? E a gente conseguiu, eu acho que, com a Open Startups, colocar o Brasil numa posição bastante vantajosa no que se refere à conexão do ecossistema, né? A nossa preocupação era, a gente vai passar por novos desafios, né? A gente tem ali um movimento empreendedor crescendo de um lado, a gente tem as empresas sendo desafiadas por assuntos novos, principalmente com a digitalização, vamos dizer assim, da economia como um todo. Então, a gente percebeu que se a gente se antecipasse, conectasse, facilitasse a conexão das empresas, né? Com o ecossistema de startup, a gente poderia produzir bons resultados. É o que está acontecendo agora. Então, a plataforma Google Handle Open Startups foi criada com essa visão de juntar essa demanda, né? Essa dor, vamos dizer assim, de buscar novas competências fora, né? Da própria empresa, se aliando ao ecossistema. E o ecossistema amadureceu demais também, do outro lado, o venture capital chegou no Brasil, chegou com força, começamos a produzir os unicórnios, né? Entramos aí num nível de produtividade, né? Do ecossistema muito alto e hoje a dificuldade de coordenação, né? A competição que existe já pelo próprio ecossistema. Muitas empresas querendo, por assim dizer, liderar o ecossistema, trazer aí as melhores startups para trabalhar para si. E isso é super interessante. É muito parecido com qualquer outra função empresarial, como a gestão de suprimentos, né? Você também quer os melhores fornecedores, melhores acordos com fornecedores e a gestão de RH. Você também quer as melhores pessoas trabalhando para você. E hoje você quer também, por assim dizer, os melhores inovadores ou as melhores startups trabalhando com você. E esse é, acho que um desafio comum aí para todo o mercado. É interessante, né? Porque o próprio tema da inovação, embora ele não seja novo, mas é natural que as pessoas, digamos assim, grandes empresas ainda não dominem totalmente o tema, né? Por exemplo, eu eu observo de empresas que entram nesse ciclo de open innovation, ou seja, inovação da empresa com startups e sabem, digamos, entre aspas, sabem muito bem o que quer. Mas olha, se sabem muito bem o que quer, é melhor fazer um pedido para um fornecedor, fazer um RFP comprar, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão mais cultural, tá? Em duas dimensões. Eu acredito que as startups estão amadurecendo também, entendendo como é o jogo e as dificuldades e os desafios das grandes empresas, tá? E as empresas, as grandes empresas que estão neste movimento de fazer inovação com startups, aprendendo novas culturas, um jeitão diferente, gente diferente, não é mais fornecedor, o que é o risco do jogo que está acionado nessa relação? Comenta um pouco para a gente sobre essa mudança, transformação de mentalidade, principalmente. Legal, Claudio. Num debate recente, né, alguém fez um comentário falando que, poxa, antigamente, né, quando a gente começou, então o pessoal estava se referindo aí ao ano de 2015, mais ou menos, as empresas achavam que startup era coisa de estudante, coisa de gente muito jovem, começando, cheio de sonhos, né, e brincou aí com a própria vestimenta, né, o pessoal que anda de bermuda e chinelo, né, e isso, naturalmente, na época, tinha uma certa resistência, né, cultural, dizer, poxa, vou trabalhar com esse tipo, né, de, enfim, de empresa, né, é isso, startup? E acho que mudou muito a percepção, na verdade, os melhores executivos acabam também formando startups e, se você for ver a capacitação, né, por trás dessas pessoas que estão nas startups, principalmente as startups sucesso, são pessoas que tiveram uma, uma, uma larga experiência, fizeram, assim, um desenvolvimento, né, de, de carreira bastante sólido para conseguir propor uma inovação. Isso não quer dizer que os jovens, né, também não consigam inovar com relevância, é claro que sim, mas não é a maioria, né, a maioria dos empreendedores de sucesso, que interagem, vamos dizer assim, de forma profissional, tanto com os fundos de venture capital, quanto com as corporações, são pessoas, em geral, mais maduras, né, e aí a brincadeira que eu fiz é, hoje é o contrário, né, hoje, acho que talvez nós aqui estejamos de bermuda e chinelo, se não fosse o frio, né, porque a cultura mudou, quer dizer, a gente está muito mais preocupado agora, vamos dizer assim, com outros aspectos, né, de atitude que, eventualmente, não combinam mais com o terno e gravata, que era, talvez, o padrão de cultural anterior, né, as empresas estão buscando uma flexibilidade maior, estão buscando trabalhar com métodos ágeis, estão buscando se capacitar para inovar, né, com a dinâmica que o mercado exige, né, e isso tem esse reflexo que você está citando na cultura. Então, eu acho que as startups acabam servindo bastante, né, para você olhar para o que é essencial no processo, se tornar mais enxuto, se tornar mais flexível, buscando o resultado que você busca, que você precisa, né, que você objetiva, a partir de uma atitude nova, né, frente aos desafios em geral. Então, assim, realmente houve essa transformação cultural nas empresas, a gente fala que a gente passou por uma virada, o que antes era empurrado, vamos dizer assim, por um discurso de inovação de uma área, eventualmente, que já tinha sido criada, mas não estava empoderado o suficiente, e eles tinham que, de certa forma, promover o tema, agora é o contrário, agora acho que todo executivo percebe que para cumprir com os seus objetivos, com o seu mandato enquanto executivo, né, com os seus KPIs, né, ele precisa de inovação. E aí é ele que passa a buscar a inovação, ele que pede e exige, de certa forma, das áreas, né, de conexão com o ecossistema, maior eficiência, maior velocidade, enfim. E a Open Innovation passa a ser uma prática gerencial nas empresas. Você começa a ter executivos também mais qualificados, não é aquele que sobrou ali, aquela área que foi fechada, pelo contrário. Agora, os executivos que cuidam dessas áreas são executivos bastante promissores dentro da empresa, né, com o que a gente fala, né, com a possibilidade, inclusive, né, de atingir aí o C-Level, inclusive ser CEO, a gente costuma dizer, ou melhor, a gente começou a dizer, né, que os próximos CEOs vão ser formados por pessoas que vêm de áreas de inovação, que tiveram resultado com áreas de inovação, ou com áreas de pessoas, né, que é responsável por essa mudança, talvez, de cultura, pela qual as empresas precisam passar, porque a regra do jogo mudou, basicamente é isso, né. Não só pela transformação digital e tudo mais, mas, assim, houve um impacto nos modelos de negócio. As empresas estão se plataformizando, criando serviços novos, numa velocidade que o comum, né, o executivo comum não consegue lidar. Então, estão buscando essa atualização, vamos dizer, cultural para continuar relevante, né, e crescendo e, eventualmente, mantendo aí a liderança no seu setor. Bruno, eu te conheço há algum tempo e uma das coisas que sempre me passou pela cabeça quando eu te encontrava era o seguinte pensamento. Putz, o Bruno, ele tem uma, digamos, uma missão educativa também, né, de transmissão, né, quase que uma coisa, assim, digamos assim, catequética, né, levando uma palavra, a palavra da Open Innovation. E, na sua resposta, você já deixou, assim, alguns elementos de sucesso para startups. E os programas das empresas? Parece até a pergunta final de entrevista desse tipo, né, ao contrário, aqui está no meio mesmo do papo. O que é que você identificou como, digamos, não sei se erros, mas deficiências ou imperfeições mais comuns nos programas empresariais de Open Innovation? Ah, muito bom, Claudio. Aí você pega um ponto central, né, há muito tempo, quer dizer, eu fui buscar um doutorado em Open Innovation, na época que eu estava numa transição de carreira e justamente queria me reposicionar, eu tinha trabalhado com desenvolvimento tecnológico, estava, enfim, começando a fazer investimento em startups e eu queria voltar a empreender, então fui buscar essa, enfim, capacitação no meio aí de um doutorado, né. E aí o tema emergia ali, vamos dizer assim, na pesquisa, na academia, não era algo muito falado ainda. Então, esse viés de educação realmente é fundamental, né, ou uma reeducação, né, falar de pessoas extremamente capacitadas, mas que a regra do jogo muda e você tem que se adaptar. É como se fosse um tenista profissional, precisa agora jogar beach tennis, aí ele tem que aprender as novas regras, mas ele tem uma base muito forte que pode servir ali para ele rapidamente absorver. Hoje, eu diria, Claudio, a principal deficiência que existe, né, nos programas de Open Innovation é a capacitação mesmo, né, pessoas que, por serem muito capacitadas nas suas áreas, muito conhecedoras, acabam tendo também muita resistência em relação ao que está sendo proposto como inovador. Então, entender o processo de inovação, não como um processo puramente, principalmente de Open Innovation, né, puramente seletivo, né, de encontrar o certo, parecido com o casamento, né, achar o match perfeito, na verdade, é você deter, né, as competências para fazer daquela oportunidade um bom resultado, né, fazer de uma startup cheia de defeitos, né, cheia de incomplitudes, mas que tenha alguma base, aí sim, você conseguir entender quais são os fundamentos, né, naquele time, naquela ideia e construir com eles. Essa é a diferença que faz, não é à toa que Mercados Mais Maduro tem tanto sucesso nesse relacionamento, porque a pessoa que está do lado, às vezes, com a oportunidade na mão, só que com mais amarras, com mais legado, com uma estrutura mais pesada e coloca na mão da startup aquela oportunidade, ele sabe guiar essa startup nessa oportunidade. E a gente vê isso pouco aqui. Tanto é que acontece muito, viu, Claudio, a pessoa começa a procurar na startup, aprende, vê que tem um monte de coisa, mas dado as deficiências que existem, né, pelo nível de maturidade daquela startup, acabam preferindo, eventualmente, trabalhar com um parceiro mais consolidado, mais maduro, que, enfim, em alguns casos ele vai estar certo, em outros casos ele está deixando, enfim, a oportunidade de inovar e de participar, capturar mais valor dessa inovação, aproveitando uma relação mais convencional. E isso é por, talvez, não saber fazer. Em alguns casos, lógico, que se justifica, questão de prazo, de risco, essa é uma decisão que vai estar sempre ali. Mas é mais ou menos como eu falar, não vou contratar trainees, ou não vou contratar estagiários, eu vou contratar sempre pessoas experientes e qualificadas e você não conseguir renovar a tua empresa. As startups, não que sejam juniores, né, muitas vezes são executivos sêniores ali, que estão implementando aí uma inovação na startup, mas a organização em si, por ser startup, tem muito por fazer e encontrar... Mas é uma ótima metáfora, muito boa metáfora, né, Bruno? Acabei me interrompendo aqui um pouquinho. Não, não, desculpa aí, tem que interromper mesmo, senão eu não pare de falar. Não, não, mas a conversa está boa. Olha, a gente, já que eu lhe interrompi um pouquinho aqui, indelicadamente, vou aproveitar e fazer um intervalo aqui do nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta com o Bruno Rondani. Fique aqui com a gente na Rede Transamérica. A gente volta já. Colab Trends está de volta, eu sou o Cláudio Cardoso, hoje eu estou conversando com o Bruno Rondani, que é o fundador da 100 Open Startups. Bruno, peça a chave aí do nosso ecossistema. Você não gosta que eu fale isso, porque você é um cara muito simples, mas é verdade. Bruno, eu queria oferecer aqui ao nosso ouvinte o seguinte, uma explicação dos programas, né? Porque essa plataforma, afinal de contas, é o quê, né? Promove negócios entre empresas, startups, mas como é que ela opera? Que programas vocês oferecem? E eu já vou anunciar aqui que o que você colocar, a gente combina depois, eu boto aqui na descrição do vídeo para quem está nos acompanhando pelo YouTube, tá? Obrigado, obrigado pela pergunta, Cláudio. Cláudio, é importante, sim, explicar, porque realmente, né, o mercado foi evoluindo, mudando bastante, e o que a gente se propõe a fazer, a gente foi também se atualizando para essa nova realidade de mercado. Então, qual que é a realidade agora? São muitos participantes, muitas startups qualificadas, a gente entendeu que são três pilares chaves para a gente trabalhar, vamos dizer assim, a partir de agora e os próximos anos, né? De um lado, a capacitação. O que a gente propõe enquanto capacitação é aprender jogando, quer dizer, trazer executivos, a gente tem um programa específico, onde o executivo não precisa já ter uma demanda ou uma oportunidade aberta, mas ele quer se conectar, ele quer conhecer o que existe, e ele se coloca no mercado, à disposição do mercado, para dar feedback para as startups e, eventualmente, ser selecionado por alguma dessas startups pela qualidade do seu feedback para ser um advisor dessa startup e evoluindo, eventualmente, para ser um mentor. Esse programa a gente chama de 110.1. A gente propõe que o executivo avalie 100 startups de forma rápida, pelo card da startup, dê feedback para pelo menos 10 dessas startups após uma reunião de 20 minutos com a startup e acompanhe as startups que ele quiser e que a startup também o convidar para isso por um período mais longo e a gente vai acompanhando a qualidade desse feedback, ajudando o executivo a criar essa competência, né? De participar da jornada inovadora de uma startup. Isso a gente acha que é fundamental, se você quer jogar o jogo da inovação, ter esse tipo de experiência, né? Num segundo nível, a gente vem trabalhando a estruturação de processos e métodos, né? A partir de... São três playbooks que nós desenvolvemos para as empresas aplicarem no processo de identificação das startups, seleção das startups e a captura de valor delas, dependendo do objetivo que a gente separa nesses três playbooks. É o que a gente chama de eficiência operacional, parcerias de negócio ou desenvolvimento corporativo, que, em geral, envolve participação societária, né? Um investimento, até uma aquisição da startup, né? E, por último, uma coisa que a gente também comemora bastante, né? Que seja assim, porque a gente gosta disso, né? A gente gosta muito de redes, de colaboração. Quando você cria um programa de Open Innovation, você precisa de um terceiro pilar, além de pessoas capacitadas, né? Os métodos e processos. E a gente ajuda a trazer essas boas práticas, né? E implementar isso para as empresas. No terceiro nível, você precisa ser conhecido, né? Você precisa ter reputação no ecossistema, você precisa dar visibilidade para o que você fez, o que você conquistou, para que outras empresas queiram, outras startups, né? Queiram trabalhar com você também. A gente chama isso de desenvolver ecossistemas, né? E aprender a gerir o ecossistema. Criar essa função na empresa de gestão de ecossistemas. Então, a gente tem esses três pilares. Capacitação, organização, métodos, processos e gestão de ecossistema. E a gente desenhou a 100P Startup para prover esse tipo de apoio para as corporações. Nossa, Bruno. Agora, eu sei que isso é fruto de uma longa experiência e, de certo modo, tem muito a ver com essas metodologias que você está falando, né? Porque foi muito experimento, ajusta, testa o que o mercado quer, o que, enfim, o que se consome, etc. Eu queria mudar um pouquinho o tema aqui e fazer a pergunta que é a pergunta-chave do programa, tá? E que é, pô, a gente chama o programa de tendências, né? Trends, né? Qual é a perspectiva? O que você vê, né? A gente está vendo aí uma explosão, uma certa explosão do Venture Capital brasileiro, de programas de Corporate Venture Capital, né? Alguns fundos maiores indo às compras, né? Fazendo aquisições. Nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos gravando aqui agora em maio, mas a perspectiva aí que os próximos meses esse cenário esteja ainda aquecido, né? Como é que você vê? Com essa perspectiva de hoje e como é que você olha aí um futuro mais imediato, pelo menos de um ano para frente, ou dois, enfim? Não sei se é possível ver isso num mundo tão em ebulição, né? Que nós vivemos. Não, com certeza, Claudio. A gente teve uma visão lá atrás que eu diria assim, baseado na pesquisa acadêmica, 2009, 2010, já se desenhava para um cenário nesta década, né? Que passou agora, até 2020, vamos dizer, que era da popularização da Open Innovation, né? Por isso que a gente criou o Centro, criou a Open Innovation Week, os números foram crescendo, vamos dizer assim, bastante, de forma bastante significativa de ano a ano, e nos últimos cinco anos o crescimento foi exponencial, né? Chegamos aí a crescer 30 vezes nos últimos cinco anos a intensidade desta prática Open Innovation com startups especificamente, né? O que a gente está vendo agora? Já existe esse mercado, né? Já existem as startups, já existem muitos negócios sendo feitos, né? A ordem de grandeza dos volumes desses projetos já ultrapassa aí a casa dos bilhões, né? Então, o que há de novo, né? Qual que há? Então, essa parte que o pessoal fala de Corporate Venture Capital, M&A, isso é decorrência natural já esperada do fato, né? Das empresas terem ingressado no ecossistema, terem se relacionado com startups e passam a adquirir muitas delas e os números já são bastante significativos. Mas isso eu diria que já é uma realidade que vai continuar crescendo. O que há de novo para mim, Claudio, que é algo que você conseguia também vislumbrar lá atrás, mas andava muito devagar, eu acho que as pessoas, né? Eu, você, um executivo, um empreendedor, ele vai querer participar, ele não vai querer que a inovação, de certa forma, crie mais desigualdades, vai para usar a polêmica assim, de será que a inovação fica nos empurrando, nos obrigando e colocando pessoas, por exemplo, fora das suas habilidades, né? Eu acho que as pessoas vão criar uma espécie de seguro de inovação, que é uma coisa que eu particularmente já faço há bastante tempo, né? que é investir nas startups. Eu acho que o sucesso das startups vai depender cada vez mais, por assim dizer, do efeito de rede, né? Que ela causa entre os seus usuários. Os usuários vão querer participar. Por exemplo, eu não fui convidado para participar do Spotify ou do Uber ou de tantas outras empresas que eu utilizo, né? E até os unicórnios brasileiros, né? Eles só vão abrir capital para eu investir neles dez anos depois, já precificado lá em cima, né? E quem ganhou dinheiro nesse processo todo foi empreendedor e foram os fundos que apoiaram essa startup. Isso, de certa forma, eu acho que vai ser questionado. Então, existem já as plataformas de crowdfunding, né? Existe já um movimento de anjo bastante forte, mas eu acho que a grande tendência agora e o foco, inclusive, a ideia original da OneHunter era essa. é que esses executivos, esses milhares de executivos que a gente fica formando e trazendo, também participem do ecossistema. Quando eu falo o 110.1, né? Para ele virar um mentor, advisory, é porque você... Eu estava aguardando um pouquinho. Na verdade, eu quero que ele vire um investidor daquela startup. Eu acho que a competência, se eu vir o sócio de uma startup, eu tenho mais vontade de dar tudo que eu puder de conhecimento e tal, porque eu vou ganhar de alguma forma e ter na minha jornada algumas empresas que contaram comigo quando ela recebe lá o aporte ou quando ela eventualmente abrir capital, ela mencionar o meu nome por ter ajudado ela. Acho que é isso que todo executivo ou todo profissional vai passar, de certa forma, a buscar. Então, acho que o mercado vai ser de startup, vai ser financiado também pelas pessoas que ajudam a partir das plataformas de investimento colaborativo, o equity crowdfunding ou investimento anjo. Acho que a gente vai ter um grande crescimento nesse sentido. Inclusive, os fundos de venture capital, alguns já estão sendo capitalizados por pessoas físicas com tickets que antigamente eram de 5 milhões de reais, 1 milhão de reais, passam a existir ofertas de mercado de 50 mil reais, baixando bastante essa barreira de entrada, vamos dizer assim, para os investidores. mas hoje você pode entrar em uma startup com valores abaixo de mil reais. E acho que essa é a tendência, Cláudio, você conseguir financiar pela rede, o teu projeto inovador. Pois é, e tem essa visão de uma mudança cultural da própria sociedade. Particularmente, acredito eu, tive, digamos, um pequeno convívio em Estados Unidos, Reino Unido, onde a mentalidade de investimento, particularmente nos Estados Unidos, é uma coisa de décadas e décadas e décadas, já antigo. Mas aqui no Brasil tem uma relação do guardar o dinheirinho, a poupancinha, o próprio nome já diz, em letras do governo, digamos, a poupança. Ou seja, o que você está nos sinalizando de uma forma muito promissora promissora e eu acho que feliz para a sociedade essa explosão dessa nova mentalidade de investir em quem produz, em quem inova, apostar para multiplicar os seus recursos de uma outra forma. Quer dizer, isso também tem a ver com uma mudança cultural espetacular, não é, Bruno? Então, não sei, se a 100 Open Startups vai virar uma espécie de 100 Crowdsourcing ou só sim também. Na verdade, já estamos em experimentação. A gente já fez algumas rodadas nesse sentido, vai fazer algumas outras esse ano. A gente já tem a regulação CVM. A ideia é essa, que os avaliadores executivos possam também escolher startups para investir. Eu tive particularmente essa decisão, eu virei investidor anjo quando aconteceu exatamente isso comigo. Eu queria me formar e aí eu comecei a procurar os melhores cursos por aí, na época que a gente viajava, fazer cursos, né, Claudio? Então, procurei lá cursos das melhores universidades, executivo, e era super caro, né? Fazendo a conta aí de padeiro, pô, vou ter que gastar uns 50 mil reais na época para fazer essa formação em investimento, investidor anjo, venture capital. O que eu fiz? Estava se formando um grupo, chamado Innova Ventures Participações lá na Unicamp, promovido pela própria Unicamp e alguns empresários da região me convidaram. Eu coloquei o que eu iria gastar em formação nesse pool de investidores e ali a gente interagiu. Tem hoje lá Unicórnios, né, que saiu de lá. Não como startups investidas por nós, mas os empresários. Tava o Fabrício Bloise, né, que hoje é CEO do iFood, tava o César Ghosn, está, né, estão, que fez a CIT, o Fernando Matic acabou de fazer uma grande captação para a Sensídia, de, acho, 120 milhões de reais, né, os fundadores da Matera, inclusive sócios aí da Headpoint, sócios da Baita, pessoas que hoje são atores extremamente relevantes no ecossistema. E eu, por exemplo, da OneHunter Open Startups. E a gente aprendeu junto ali, errando, perdendo dinheiro com uma outra startup, mas que ajudou muito nos nossos negócios. E algumas startups foram vendidas, né, uma foi vendida para a HelloFood, outra foi vendida para a Loft, outra acabou de receber um aporte da Positivo, outra foi investida aí pelo Bradesco, enfim. Enquanto rede de anjo, a gente conseguiu ter resultado. Talvez não para ficar rico, porque a gente colocou pouco dinheiro, mas pessoalmente aprendemos muito, foram 10 anos já. Então hoje o convite é esse, é para que não só um pequeno grupo de pessoas mais ligadas ao tema faça isso, mas que a rede faça isso, né, de forma um pouco mais aberta, né, um pouco mais democratizado, porque é disso que dependem os negócios de pessoas capazes e com vontade de ajudar essas startups. Muito legal. Bruno, olha, eu não tenho como agradecer, você deu um depoimento aqui maravilhoso, e mais do que tudo, você fez jus ao nosso nome do programa, nossa ambição aqui de falar de perspectivas, de visão de futuro, e de algo que já está ocorrendo, mas que deve explodir. É uma transformação lindíssima, parabéns pelo seu papel nessa transformação, você é um dos agentes dessa construção, e muito obrigado pelo seu tempo aí, Bruno, nós admiramos muito o seu trabalho aqui. Obrigado, Claudião, prazer falar com você, eu também te admiro bastante vendo aí o sucesso também do Alpha Collab, e espero poder contribuir aí sempre que for possível, acho que o trabalho de vocês também é maravilhoso, e vou estar sempre à disposição. Obrigado, amigo, até a próxima. Então, chegamos ao fim de mais um Collab Trends, um prazer ter vocês aqui conosco, ouvinte da Rádio Transamérica, também aqui no nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o seu sininho, dê o seu like, claro, e também nos acompanhe pelo Spotify. Hoje eu conversei com o Bruno Rondani, que é o fundador da 100 Open Startups, a maior plataforma de negócios entre grandes empresas e startups no Brasil. Fique com a gente, voltamos em breve com o Collab Trends. Música 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 Música